Olá a todos, eu sou Rodrigo Digital e bem-vindos ao debate descentralizado. Essa é uma iniciativa do canal Dash Dinheiro Digital, juntamente com o Rossello Lopes, o fundador da antiga CoinBR, agora a Stratum e também da plataforma Stratum Blue. O objetivo principal desse programa é trazer as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo para uma conversa amigável sobre essa revolução que está acontecendo agora. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí galera, bem-vindos ao debate descentralizado, programa de hoje na nossa tela aqui de seis cabeças, as maiores personalidades envolvendo criptomoedas hoje no Brasil. Vou fazer a apresentação de todos aqui, Rafael Stanfield, ele que é o CEO da Bitwolf, Temos também o Anderson Vieira, gerente de produtos da plataforma Stratum.hk Temos o Alessandro Dias, ele que é trader profissional do canal Alessandro Dias no YouTube, um dos maiores canais do Brasil. Cadê meu Bitcoin? Temos o nosso famosíssimo Fausto Botelho, o trader mais experiente do Brasil, a inativa desde a década de 70, ele que é o CEO e fundador também da Infoq. E temos o Nicola Nakamoto, ele que é evangelista de Bitcoin. Muito bem-vindo a todos. Vamos começar a nossa conversa aqui, o nosso debate descentralizado hoje, falando a grande crise financeira e o Bitcoin. Vou começar aqui com o Fausto Botelho. Fausto, fala pra gente um pouco, você que é a pessoa que mais teve acesso ao mercado tradicional aqui, digamos, de todo mundo que está envolvido nessa tela. Foi a pessoa que ensinou o que era análise gráfica, o candle chart, para os analistas da Bolsa de Valores no Brasil na década de 70. Hoje, envolvendo Brexit, a saída da Inglaterra da União Europeia, que está para ser uma bomba atômica, a explodir no mercado tradicional. Nós temos a guerra comercial entre a China e Estados Unidos. Nós temos vários escândalos de corrupção também estourando no Brasil, que pode afetar o mercado tradicional. Turquia já hoje em uma lambança econômica desastrosa. Argentina no fundo do poço. Ou seja, está se criando uma tempestade perfeita. E como que o Bitcoin se encaixaria nessa história? Fausto Botelho, por favor. Desculpe, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Outros colegas aí, participantes também. Eu estou entendendo que o mercado americano de ações está nas vésperas de ter uma queda muito grande, por diversas razões técnicas que eu tenho conversado, falado já há algum tempo. E, basicamente, o que eu entendo que está acontecendo é que a tendência de alta iniciada depois do subprime está sendo revertida. E, em sendo assim, ele deve corrigir parâmetros Fibonacci, que significa que ele cairia mais ou menos uns 40%, talvez até mais, bem mais. Muito bem. Quando isso acontece, a maioria dos ativos, e principalmente se nós tivermos um crash, um crash à semelhança do que aconteceu em 2008, a grande maioria dos ativos, 90% dos ativos vai cair junto e vai arrastar todas as bolsas de valores do mundo. Agora, quando a gente vai no livrinho para saber o que acontece quando a bolsa entra em crise, a gente sabe que o ouro sobe. Em 2008, o ouro, na verdade, caiu durante um pequeno período de tempo, quando a coisa ficou feia mesmo, e logo em seguida ele subiu. Agora, no livrinho que a gente consulta o ouro, não dá ainda para consultar o Bitcoin, porque em 2008 o Bitcoin não existia. Mas o cheiro é que venha um pedaço do dinheiro que está no mercado de ações para o mercado de criptos. E o dinheiro que tem no mercado de ações é 86 trilhões de dólares. Enquanto no mercado de cripto é 290 bilhões de dólares, quer dizer, 1% do mercado de cripto seria 860 bilhões, muito mais do que nós temos no mercado de cripto. Então, há chances de que o mercado de cripto possa receber um pouco desse dinheiro e exploda. No meu entender, é muito grande. Rafael Stanfield, do canal Bitwolf, desculpa, da empresa Bitwolf. E aí, pessoal? Obrigado, novamente. Bom, Fausto, ele é muito experiente. Ele passou, imagino, por várias crises mundiais, nacionais. Então, é uma pessoa que, sem dúvidas, é o que mais tem experiência aqui nesse aspecto. Mas, antes de tudo, eu sou investidor, principalmente de criptomoedas, mas eu já atuei em Bolsa também. Eu entendo assim, sempre que vem dinheiro tradicional para o Bitcoin, sempre é bom. Sempre vai dar um pump, sempre vai subir. E a questão do Bitcoin não é só a valorização em cima da crise. Eu sempre digo que o Bitcoin só é utilizado, de fato, como moeda em países que estão totalmente destruídos por uma crise financeira, crise humanitária. Obviamente, que nos Estados Unidos, ele vai entrar numa crise, mas ele não chega num nível como a Venezuela e outros países que estão aí. Mas a Venezuela está todo dia tendo recordes de valorização do Bitcoin e de uso também. Rodrigo sabe mais do que nós. Ele fez aquele documentário, que é sensacional. Qual que foi o outro lugar que você foi, Rodrigo, que você foi? Colômbia, né? Colômbia. Gravei um documentário na Venezuela, onde eu passei uma semana gastando tudo com Dash, passagem de avião, tudo, e outro na Colômbia, falando dos imigrantes que estão na Colômbia, venezuelanos e trabalham e mandam dinheiro para a Venezuela usando o Dash. Então, eu acho que o Brasil ainda não está nesse nível. Eu espero que ele nem chegue. Mas, em momentos de crise, que eu acho que a criptomoeda vai tomar a frente de vez. Anderson Vieira, da plataforma Stratum.hk. Oi, boa noite a todos. Eu quero ver o caos. Eu quero ver o caos. Eu acho muito bom que, não por questão humanitária, nem por nada, é porque eu sempre tive essa crença de que o Bitcoin funciona muito melhor onde a economia não está funcionando bem. A economia comum, tradicional, não está funcionando bem. O Rodrigo teve essa experiência e eu achei ainda que ela me ajudou a ter uma aceitação maior ainda do que eu tinha em relação às criptomoedas sendo um fator de busca das pessoas quando a economia normal não está indo bem. Então, isso tudo que o Fausto falou, todos os sinais que estão vindo, a gente já sente ali dentro da estrada. A quantidade de clientes novos entrando, o ticket médio aumentando, significa que alguma coisa não está certa. A gente teve um movimento desse muito parecido na grande alta do Bitcoin, em 2017. Mas agora o Bitcoin está ali num preço até que razoável, nem perto daquilo que foi em 2017, mas nós estamos percebendo já uma movimentação do cliente. Também por falta, já pela crença maior no mercado, mas eu creio que muito mais porque o mercado brasileiro também não está indo bem das pernas. Nicola Nakamoto, evangelista de Bitcoin. Bom, como o Ancrap, isso é uma maravilha. Quanto pior a energia, quanto pior o mercado, melhor para o Bitcoin. Não tenho muito o que dizer. Eu sou suspeito para falar. Eu passei todos os meus ativos para o Bitcoin. Uma coisa que eu não recomendo, mas eu fiz. 99% de tudo que eu tenho está em BTC. Ou em algumas altas, né? Mais especificamente, uma shitcoin que eu gosto muito. Então, que venha a tempestade. Pelo menos eu estou seguro. Alessandro Dias, do canal Alessandro Dias. Rodrigo, muito obrigado pelo convite. A gente fala sempre de crise, né? E todos os analistas, os especialistas de mercado ficam prevendo essa crise, né? Que está por vir, né? Eu acredito que o Brasil, essa crise ainda possa demorar um pouco, um pouco mais, muito mais do que os nossos vizinhos, né? Em volta. É o que eu acredito. E essa crise muito... muito levada pelo aumento do crédito, né? com redução das taxas de juros, né? Principalmente. A gente viu, alguns anos atrás, em 2008, a crise do subprime, né? Mercado de imobiliário. E aqui no Brasil, essa semana, semana passada, a gente teve uma medida aí, da caixa econômica, de reduzir, né? De criar um produto, né? Não sei se vocês ouviram falar. Investimento imobiliário baseado no IPCA, né? Então, é um risco muito maior, mas eles estão tentando vender essa ideia de que vai durar ainda por alguns anos para o Brasil, essa crise, né? Muita gente está achando que vai dar uma aquecida no mercado brasileiro, no mercado imobiliário brasileiro. e eu tenho visto isso com alguns amigos que trabalham na caixa econômica, parece que deu uma uma bombada aí essa semana, né? E isso aí pode ser um mais um gatilho para aumentar essa bolha aí, principalmente aqui no Brasil, né? Vamos ver até quando isso aí vai 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 vingar. É, a gente tem que entender também, né, pessoal, que assim, são vários fatores econômicos nacionais e globais, porque hoje está tudo conectado, a tecnologia uniu e trouxe uma velocidade muito maior tanto de compra e venda de informação de trader e manipulação, né? Basta o presidente Trump mandar um tweet aí falando que as negociações comerciais com a China não estão indo bem, a bolsa despenca a 2 a 3% nos Estados Unidos derrubando as bolsas globais. Aí no outro dia manda um tweet dizendo, não, vamos voltar a negociar em outubro, as bolsas sobem 2, 3%, ou seja, tem muita gente ganhando dinheiro com isso porque existe esse FUD, né, esse medo de ficar por fora e de não participar disso. Temos que entender e o principal que as pessoas que estão em casa é, o Bitcoin não é um investimento, ele não é um sistema para você ganhar dinheiro, as criptomoedas não é para isso, mas sim um sistema para substituir o dinheiro fiduciário, né, que é manipulado e impresso pelo governo. Hoje os Estados Unidos têm uma dívida interna de 22 trilhões. Eu, como residente americano, residente fiscal, eu teria que pagar para o governo 67 milhões de dólares, todos os outros cidadãos, para que isso seja zerado. Isso é impagável, né. Como vocês acham que vai se desenrolar essa situação do crescimento global gerado a dívida comparando com uma criptomoeda com o Bitcoin que é deflacionário e escarço? Vamos começar com o Rafael Stanfield. Bom, essa questão de criar dívida os Estados Unidos já faz há muitos anos, né, e como é a maior potência mundial acaba não tendo muita consequência por hora. Obviamente que é uma bomba relógio, mas se fosse um outro país com a economia um pouco mais fraca, já estaria como a Argentina está. Criou dívida, 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 hoje está com um rombo e todo mundo passando fome. A bomba vai estourar. Eu não acho, como muitos analistas, mas é bem achismo mesmo, eu não acho que vai estourar uma crise absurda nos Estados Unidos nos próximos 10 anos. Eu acho que ainda demora um pouco, acho que vão ter pequenas crises, como foi de 2008, tudo, acho que ainda os Estados Unidos não vai quebrar. Mas assim, quando quebrar, o bicho vai pegar. E eu quero estar com muito Bitcoin até lá. Então, porque eu entendo que o Bitcoin de verdade, e me desculpe as altcoins, as altcoins hoje elas não têm o poder que o Bitcoin tem ainda e eu acho que o Bitcoin vai continuar. Eu sei que tem problemas sistêmicos e é uma questão de escalabilidade, mas o Bitcoin ele ainda é o rei. Tem ali o Ethereum que não é bem uma moeda, quem compete mais como moeda é Dash. Eu acho que todas essas grandes vão criar e principalmente uma questão legal da Dash que não tem do Bitcoin. O Bitcoin tudo bem, ele tem vários evangelistas como você costuma dizer no mundo, mas hoje quem está fazendo um trabalho forte de divulgação e de usabilidade eu não vejo o outro igual a Dash. A Decred, muita gente fala da Decred, mas não vejo mais nada novo da Decred. Eu vejo a Dash trabalhando muito forte na usabilidade principalmente em áreas pobres. Então assim, voltando na questão da crise, os Estados Unidos é uma bomba, é uma bomba relógica que a gente não sabe quando estourar. E eu acho que o Bitcoin vai ser o porto seguro de muita gente. Alessandro Dias. Deixa eu ver aqui. Concordo com o professor Fausto que disse que num primeiro momento todos os ativos devem sentir, inclusive o ouro deve seguir. E eu acho que o dólar também vai ser uma moeda que vai explodir. Se por acaso aconteça uma crise mundial, acho que ainda muita gente vai correr para o dólar. Porque numa expectativa de uma crise como essa, a maioria dos investidores preferem estar em investimentos que sejam o máximo, tem o máximo de liquidez. Você fica o máximo, mais líquido possível para que você possa entrar em outro investimento que comprar barato. Os investimentos que estejam caros e porventura não vão quebrar. Porque na crise de crédito é isso. quem alocou crédito barato para uma para algum fazer alguma alocação indevida para algum mercado que não se justifica provavelmente vai vender aquilo ali a preço de banana. Então o mercado vai se ajustar e quem tiver mais líquido vai ter possibilidade de fazer investimentos interessantes. Nicola Nakamoto. Eu lembro na minha idade acho que tem mais só dois aqui que lembra do Collor quando bloquearam a poupança e o pessoal ficou desesperado. Eu acho que isso não vai bloquear a poupança mas vai acontecer uma coisa semelhante com todos os outros ativos. Então quem tiver bem posicionado em Bitcoin em algumas altas pelo menos às 10 mais eu acho que vai estar bem. É isso. Anderson Vieira da Stratton. O Rafael foi bem cirúrgico ali em relação eu não acredito que demore tanto uns 10 anos como ele disse eu acredito que em bem menos a gente vai começar a sentir os reflexos da economia americana nos tropeços eu acho que ela vai tropeçando e quem vai suprindo essa outra parte vai ser a China é o meu a minha visão então a gente vai sentir pelo lado de quem está posicionado com dólar ou qualquer coisa baseada no mercado americano mas quem já estiver se segurando em outras coisas o ouro o Bitcoin ou até mesmo em algumas empresas chinesas vai sentir um pouco menos o que acontece nisso tudo e principalmente voltando no Bitcoin é onde essas pessoas onde nos Estados Unidos o que ocorra com os Estados Unidos nós sabemos que existem bastantes baleias lá e a gente sabe que o mercado do Bitcoin sofre também como todo outro mercado com elas eu fico muito curioso para saber qual vai ser a movimentação delas eu acho que depois o Falso pode até sei lá dar uma de mágico de prever o que pode acontecer mas eu acho bem interessante a gente ficar esperto no que pode acontecer no mercado principalmente quem sabe que a gente sabe de quem tem bastante Bitcoin lá mas é o que todo mundo disse ali o mercado a gente está vendo os sinais é hora de se posicionar e posicionar bem quem está ouvindo aqui o canal sabe que é um canal voltado para criptomoeda e a gente vai levantar sempre a bandeira da criptomoeda tem outros ativos que podem você se segurar mas eu estou apostando grande também em que o Bitcoin vai ser o maior o maior escudo ali das pessoas que que tiverem preso em algum ativo Fausto Botelho Rodrigo você falou que os Estados Unidos deve tri mas tem um outro fato que é muito importante ele devia nove tri na crise do subprime na crise do subprime os preços fizeram ping e pong porque os administradores do mundo os donos dos americanos resolveram até porque era o Obama o Obama primeiro presidente negro da história acho que ele falou pô vocês não vão fazer estourar justo na minha vez então eles fizeram aquele processo de injetar dinheiro na marra até o secretário do tesouro americano numa entrevista o cara falou como é que vocês vão botar dinheiro no mercado ele falou não você não está entendendo se precisar a gente vai jogar de helicóptero muito bem agora um outro aspecto que também é muito importante e eu falo isso para que se possa ter noção da gravidade da fase que nós estamos é o seguinte do fundo do subprime bom eu falei que o mercado fez ping só que ele fez ping pong isso de certa forma foi um reforço positivo para quem tem ações e segurou a turma do buy and hold tem uma divisão muito clara no mercado entre o pessoal que compra e segura que é por longo prazo e o pessoal do trading pessoal faz trade um usa stop e outro não usa stop esse pessoal que segurou as ações hoje estão com a bola toda porque eles seguraram se deram bem para caramba o mercado está a 3% do topo histórico que significa também um outro detalhe que o mundo nunca se percebeu tão rico quanto ele está se percebendo hoje se você imaginar que o S&P é diretamente proporcional a todos os capitais grandes capitais do mundo então está todo mundo com a bala que não dá nem para falar está certo mas o outro aspecto é que depois que o mercado fez o ping ele subiu 270% até hoje se você tirar a inflação se você não tirar a inflação ele subiu 350% mas mais importante do que isso é o fato de que hoje nós estamos 50% acima do topo do subprime então veja no subprime quebraram todos os bancos dos Estados Unidos quebraram as empresas as montadoras e o governo então fez o bailout lá pegou dinheiro do contribuinte e salvou todas essas empresas eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do presidente do banco central da Inglaterra em que ele falou é nós tínhamos um problema ele e os outros colegas dele de outros bancos centrais nós demos muito crédito e nós tínhamos que resolver esse problema como é que nós resolvemos o problema demos mais crédito então eu acho que esses 22 tri não são pagáveis como você falou essa dívida vai ter que ser rolada ela tem que ser rolada 10% disso é 2 trilhões e 200 bilhões e eventualmente os credores dos Estados Unidos vão chegar numa olha tudo bem eu vou deixar o meu dinheiro com você aí mas esse jurinho nós vamos dar uma melhorada nele e eventualmente os Estados Unidos vão ser forçados a ter que aumentar a taxa de juros vocês imaginam o que pode acontecer quando ele aumentar se tiver que aumentar a taxa de juros ou se o cara simplesmente disser que talvez eventualmente ele possa pensar em aumentar a taxa de juros é o que basta para esse negócio desmoronar vamos lá então uma pergunta mais técnica que eu acho que é mais para o Alessandro e para o Fausto tivemos a inversão da curva da taxa de juros agora recentemente que é o indicador mais provável de o início de uma recessão entre os próximos 6 a 8 meses talvez 12 meses o quanto nós podemos hoje confiar em análise técnicas e análise gráficas para prever uma recessão tanto local quanto global vamos começar com o Alessandro é como o professor Fausto falou o governo os fortes governos eles baixam a taxa de juros para atrasar mais a crise cada vez que o governo baixa a taxa de juros ele adia a crise e aumenta o tombo então a bolha fica cada vez maior e o tombo vai ser grande está todo mundo esperando essa pancada que aí dá uma chacoalhada no mercado vai ter uma série de empresas que vão falir e os indicadores apontam isso essa essa virada na curva da taxa de juros americana é um dos fatores a gente vê aí outros mercados com juros até taxa de juros negativa então acabando com com os bancos os bancos tem que rebolar para conseguir tanto é que na década de 70 80 nenhum economista conseguiu prever o que era uma taxa de juros negativa onde o banco vai cobrar para você deixar o seu dinheiro guardado lá ou seja isso é um jeito de forçar a população a sacar o dinheiro do banco e usar no Brasil nós já tivemos agora uma inversão o último mês desde o começo do ano tivemos 1.4 trilhões bilhões de reais depositados na poupança porém houve 14 bilhões de reais que foram sacados da poupança tentando aquecer a economia Fausto Botelho por favor inversão da taxa da curva de juros historicamente toda vez que inverte tem uma recessão logo depois a questão não é se vamos ou não ter a recessão acho que todo mundo todo mundo ciente que depois de 10 anos o mercado só subindo e todo mundo sabe que artificialmente por conta dessas injeções de dinheiro falso rodado na maquininha de printar dinheiro falso que não existe como diz o Paulo Rabelo de Castro ele que cunhou esse termo dinheiro falso então eu acho que é uma questão de tempo a minha especialidade é extrair dos gráficos os sinais que os mercados estão dando e o que eu posso dizer é que os touros o exército dos touros está está exaurido nós tivemos dois dias agora três dias agora uma auto expressiva mas é tudo a gente vê que é meio vapor porque o chinês diz que vai sentar com o americano então o mercado sobe de novo mas eu acho que o que a gente tem que levar em conta é que já está acontecendo nós vemos isso com o dólar aqui essa alta do dólar e a alta do ouro o ouro está subindo uma barbaridade está indo para 1800 dólares eu acho então isso mostra o flight for quality que é o que acontece em todas as crises ele já está acontecendo e o que eu o que eu penso é que no processo de voar para a qualidade primeiro nós temos que pensar nessa qualidade voo para a qualidade é voo para os títulos do tesouro americano basicamente todos os capitais do mundo saem dos mercados mais arriscados quer dizer do risco que está no mercado de ações e dos mercados que tem liquidez nós aqui no Brasil sofremos porque nós temos um mercado com muita liquidez e vão para os títulos do tesouro americano mas essa qualidade dos títulos do tesouro americano como nós já falamos aqui como você mencionou no início é não útil porque deviam 29 agora devem 22 então nós aqui do espaço de cripto acho que nós temos que torcer para que um pequeno destacamento dessa dessa frotilha que vai levantar voo está levantando nosso aeroportozinho pequenininho das criptomoedas e aí eu acho que as pessoas que não tem bitcoin vão se lamentar de não terem pensado em botar isso com parte do seu portfólio vamos lá você comentou também sobre a impressão descontrolada do dinheiro para as pessoas entenderem melhor os últimos 10 anos nunca teve um crescimento tão prolongado e tão alto da economia americana comparando com outros ciclos que o mercado econômico financeiro ele vive de ciclos e acontecendo o que? o banco central americano Federal Reserve que é um banco independente particular que não faz parte do governo imprime dinheiro e empresta para os bancos através do governo os bancos compram as próprias ações suas próprias ações levando o valor lá para cima e está criando essa bolha já que já existe essa bolha está inflando essa bolha mas vamos lá vamos para as considerações finais aqui pessoal qual que vai ser a grande saída do Bitcoin comparando com o mercado tradicional em relação a investimento aonde vai parar tudo isso? vamos começar com o Nicola Nakamoto eu acredito que a maioria das pessoas infelizmente vão sofrer com a crise porque ainda acreditam no papelzinho colorido impresso pelos governos quando eles virem que é tarde já vai ser tarde infelizmente como aconteceu nas outras como o pessoal entra quando o Bitcoin está subindo ao invés de entrar quando está descendo infelizmente a gente tenta alertar as pessoas para comprar Bitcoin agora não quando ele estiver a 20 mil dólares a 50 mil dólares mas o pessoal não ouve a gente tenta eu falo todo dia como é que todo dia está na hora de comprar compra mais não só Bitcoin mas outras moedas ou qualquer outro tipo de de produto que você acredite que dá para você segurar na hora da crise compra a caixa de fósforo estoca a caixa de fósforo se você consegue vender caixa de fósforo mas não as pessoas querem depositar mais dinheiro em título público em debênture e sabe lá Deus o que o pessoal vai criar é uma pena mas espero que tenha pessoas ouvindo aí e mudem para o mercado de cripto porque eu acho que é uma das maneiras mais fáceis de você poder se segurar na hora da crise como já foi demonstrado em alguns países como a Venezuela alguns casos de sucesso lá na África pessoas que entraram no mundo da cripto para poder ter dinheiro realmente espero que isso aumente de pouquinho mas aumente sem contar que o brasileiro já passou por uma situação chamada plano color e nós temos obrigação de entender isso de uma forma muito mais simples do que qualquer outra nação no mundo Rafael Stanfield da Bitwolf uma questão que eu acho muito importante que infelizmente falta não só no nosso país eu acho que é algo no mundo inteiro que é a falta de educação financeira então nas crises a gente vê que grande parte da população passa necessidade e só não passa necessidade quem se preparou então o que a população em geral faz ela ganha um dinheirinho ela ganha seu décimo terceiro ela ganha um bônus um PLR qualquer coisa que ela faz ela gasta então ela vai lá ela vai querer comprar carro financiado há 60 meses ela vai comprar iPhone parcelado em 24 vezes então a nossa população ela só não vai passar necessidade nessas crises quando ela tiver uma educação financeira agora ah você vai resolver você comprando tudo em Bitcoin eu não vou falar aqui que vai resolver comprando tudo Bitcoin eu acho que e eu já fui igual o Nicola de deixar tudo em cripto hoje eu não deixo mais é uma questão de gerenciamento de risco que nossos amigos aí o Fausto e o Alessandro falam muito gerenciamento de risco não só de trade mas na sua própria vida o Bitcoin ele é muito importante ele vai se tornar cada vez mais importante porque quando a população o mundo descobrir que dólar não vale nada porque se você pensar por que que dólar vale alguma coisa não vale nada é uma é uma confiança num país quando a galera perder a confiança no país e perceber que aquilo não passa de um papel impresso acabou aí a crise vai ser daquele jeito que vai ter gente morrendo de fome e quem está se preparando desde hoje de diversas formas não só com Bitcoin vai sobreviver Anderson Vieira da Stratum.hk A gente tem que dizer que nós somos privilegiados nós estamos aqui discutindo crise financeira Bitcoin e saídas para isso e onde não sei se eu vou chutar aqui 80% da população não está se preocupando mas assim eu me lembro que em 2007 2007 2008 eu trabalhava ainda no banco e a gente não tinha essas são todos pegos principalmente o pessoal da mesa de operações de surpresa com o que aconteceu nos Estados Unidos em 2008 vai sofrer? vai bastante as pessoas vão sofrer o Rafael falou bastante em relação as pessoas não terem uma educação financeira e a gente não tem eu trabalhei em banco quase 12 anos e não tinha então as pessoas ainda não tem hoje e vai vai sofrer apesar de que eu acho que hoje as informações e os sinais de que haverá uma crise são maiores são mais vistosos então grande parte da população grande parte da população pouco privilegiada como nós já estamos estamos ficando esperto já estamos tentando nos nos salvarem com outros salvavídeos e não só com aqueles que a gente já conhece que como o Falso disse ali são dinheiro impresso falso numa maquininha então é triste eu gostaria que o que a gente falasse aqui fosse repercutido mais para as outras pessoas é por isso que eu costumo fazer palestras onde eu cito as pessoas a perceberem que elas não são donas do próprio dinheiro o pessoal de cripto sempre costuma falar isso nas palestras a lembrá-las que elas não são donas que elas não têm acesso àquilo que aquilo não faz parte de uma tábua de salvação para elas devagarinho a gente vai conseguindo mas eu gostaria que mais pessoas fossem privilegiadas igual nós somos de enxergar esses sinais e poder ver um salvar vidas ali pegar aquele a gente vai com certeza olhar para o bitcoin e para as moedas muito mais do que as outras pessoas vão sofrer um pouquinho mais do que nós muito bom Alessandro Dias do canal Alessandro Dias no youtube opa eu acho que o caminho é esse mesmo na expectativa de uma crise a gente tem que se apegar ao que é mais estável economistas tradicionais eles vão correr para o ouro e para o dólar acredito eu porque eles querem se manter líquidos a gente vai para as criptomoedas eu acho que as criptomoedas vai ser o grande boom de investimento e o dólar eu falei mais para se ficar líquido para comprar bons papéis e sempre ficar atento aos grandes movimentos os grandes movimentos de manada a minha dica é esperar os momentos de pânico extremo e esperar os momentos de euforia máxima agora há pouco tempo por exemplo teve uma grande alta no ouro e eu consegui vender meus meus ouros lá que eu tinha comprado a 156 se não me engano consegui vender tudo a 223 e agora estou esperando fechar um gap no ouro mais ou menos em 190 para eu recomprar o meu ouro então assim aproveitar as boas oportunidades que os momentos de crise tem logicamente que muita gente vai quebrar mas quem conseguir poupar eu acho que vai ser momento de boas oportunidades doutor fausto botelho do canal enfoque não 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 ainda não só se for de adversidades da vida de empresário brasileiro mas eu acho eu acho que o dólar vai ser substituído como a moeda os estados os estados tem uma uma mais uma uma nação rússia e china estão de saco cheio para falar português claro dos estados unidos ser dono do dinheiro de do comércio mundial não estão afim e essa semana o presidente do banco central da inglaterra falou deu uma entrevista dizendo que achava que o dólar teria que ser substituído então alguém precisa dizer para ele que já tem uma opção aí que quem sabe ele pode escolher a tal da amarelinha lá que pode mas eu vou pegar uma carona do que o Nicola falou e sobre o ouro também Alessandro e vou contar uma historinha rápida aqui há muito tempo atrás nós tínhamos feito o mercado de ouro eu ajudei a fazer o mercado de ouro na bolsa de mercadorias de São Paulo inicialmente e antes de ela se juntar com a BMF eu era lá da membro da diretoria da clearing da bolsa mercadoria de São Paulo e fizemos um almoço e estava com o meu amigo Ricardo Enchenvaldo e o senhor Peter Murani falando de crises e enfim investimentos no mundo inteiro muito interessante a conversa e o senhor Peter falou na coleção de moedas de ouro dele e eu falei poxa senhor Peter mas o senhor tem moeda de ouro porque o senhor não tem barra na BMF e ele me falou o seguinte senhor Fausto quando tem crise o senhor precisa trocar comida no campo para a barra de ouro não tem troca para a moeda tem troca eu nunca mais me esqueci isso eu fico até arrepiado até hoje e na crise de 2008 um amigo meu com quem eu comentava isso me falou olha o spread do ouro que está dentro da moeda para o ouro que está dentro da barra subiu 25% também não me esqueço mais as pessoas querem saber o que fazer e o meu conselho para as pessoas é o seguinte olha se você está no risco hoje se você cair fora do mercado de risco se eu estou errado se um monte de gente está errada daqui a pouco você pode entrar de novo você vai perder 10% agora se eu estou certo quem sabe vai fazer a diferença na sua aposentadoria então eu acho que ter ações hoje está perigosíssimo seja no Brasil seja nos Estados Unidos seja em qualquer lugar do mundo porque se os Estados Unidos acontecer o que eu acho que vai acontecer com os Estados Unidos ele arrasta todas as bolsas do mundo inevitavelmente e as pessoas têm que pensar o seguinte quando acontece uma crise a primeira coisa que acontece é some o crédito então quem estiver líquido é o cara de um olho só na terra de cego quem tiver líquido quem tem liquidez quem tem dinheiro é rei então você tem que tentar ficar líquido e se você está para vender alguma coisa tenta vender rapidamente e não pegar dívida e vamos esperar e agradecer a Deus porque a gente planta e dá e acho que com as riquezas maravilhosas que a gente tem nesse país nós vamos se Deus quiser ser os primeiros a sair da crise que nem o Phoenix é isso aí galera debate mais do que inteligente aqui hoje presente na nossa tela de seis cabeças tivemos o Rafael Stanfield ele que é o CEO da Bitwolf inclusive pessoal deixe suas perguntas e comentários nós vamos responder a todas elas e vou deixar o link de contato de cada participante do debate tivemos também o Anderson Vieira ele que é gerente de produtos da Stratum.hk Alessandro Dias trader profissional do canal Alessandro Dias no YouTube cadê meu Bitcoin doutor maestro Fausto Botelho ele que é o fundador da Enfoque o trade do mercado tradicional e de criptomoedas mais experiente da América Latina se não do mundo promovendo você Fausto e é claro nossa evangelista de Bitcoin o Nicola Nakamoto mais uma vez pessoal muito obrigado todos pela sua participação até a próxima tchau